Então nesse momento vão se apresentar na festa da CAPEB Cidade de Boa Esperança Essa dupla que canta e encanta, a gente vai relembrar as músicas do milionário e José Rico Olha o carisma dos dois ali aguardando, concentrado, casa cheia aqui na Boa Esperança Então daqui a pouquinho, Marcos, Paulo e Marcelo Agradecendo a Deus, ao Pai Eterno E vão animar a festa aqui na CAPEB Parabéns CAPEB, Boa Esperança Oh, espetáculo! Vai com Deus, Marcelo! Deus te abençoe! Deus te abençoe!